O que é isso? Vá para, não tem hora, ô lelê Ô, remexe, nasci, vem pra cá Ô, remexe, nasci, vem pra cá Ô, remexe, nasci, vem pra cá Ô, remexe, nasci E o tinho faz swing, quero ver o povo dançar Vem menina, requebrar E o tinho faz swing, quero ver o povo dançar Vem menina, balançar, ô lelê Ô, remexe, nasci, vem pra cá Ô, remexe, nasci, vem dançar Ô, remexe, nasci, vem pra cá Ô, remexe, nasci Ô, remexe, nasci, vem pra cá Ô, remexe, nasci, vem dançar Show da noite Ô, remexe, nasci, tem fim, faz o swing, quero ver o povo dançar Vem menina, requebrar Johnny, atrás ett, Johnny, faz o swing, quero ver o povo dançar Vem menina, balançar, ô lelê Ô, remexe, nasci, vem pra cá Ô, remexe, nasci, vem dançar Ô, remexe, nasci, vem pra cá Ô, remexe, nasci 99, 98, 5, 3, 5, 6 Mais originais Boa noite, boa noite, sobe a boa noite Pernambuco, boa noite Brasil A partir de agora, mais um programa para você Meu amigo, minha amiga Então vamos fugir com o nosso programa É um programa diferente do Momento da Cereza Esse é um programa para você lançar para aprender Hoje você vai na casa de nela Porque tem muito pisele, vida da minha avó Muito bom aqui Para você que puder a vontade Mandar um abraço a todos Que vão estar sempre por vida Em Cuiabá, prazer grande Alô, você de construção e de região Você de todas as estadas Que vão ligar aqui no final da noite Muito obrigado pela atenção Vamos discutir com uma programação diferente Como sempre, vamos começar a hoje a dia O programa com músicas de Cuiabá Com música de madrugos Para você, porque aí Então vocês que estão indo na área Com o máximo que ele está sempre por vivo A nossa programação é sempre bom Estar com vocês Meus amigos Minhas amigas Vamos fugir aí Com uma programação diferente Este é o programa Chucar da Luaide O Chucar da Águia E canta a música de mais uma de Cuiabá Banda ou os marinhos cantando não matam Esse ritmo gostoso Você vai dançar Remexendo a cintura Até o dia clarear E com você menina Também vou parrear Dançando de ladinho Com o corpo agarradinho Rebolando sem parar Dançando de ladinho Com o corpo agarradinho Rebolando sem parar Lambada Lambadão Tô achando muito bom Lambadão Essa dança é um tesão Lambadão Tô achando muito bom Lambadão Essa dança é um tesão Tem a dança da galinha E também do cachorrinho Tem o tal de coxa Tem o tal de coxa Tem o tal de coxa Mas como é gostosinho E com você menina Também vou parrear Dançando de ladinho Dançando de ladinho Com o corpo agarradinho Rebolando sem parar Lambadão Lambadão Tô achando muito bom Lambadão Essa dança é um tesão Lambadão Tô achando muito bom Lambadão Essa dança é um tesão A sua noite mais gostosa A sua noite mais gostosa E com a dança é um tesão Mas como é gostosinho Tem a dança da galinha E também do cachorrinho Tem o tal de coxa E também do cachorrinho Mas como é gostosinho E com você menina Também vou parrear Dançando de ladinho Com o corpo agarradinho Rebolando sem parar Dançando de ladinho Com o corpo agarradinho Rebolando sem parar Lambada Lambadão Tô achando muito bom Lambadão Essa dança é um tesão Lambadão Lambadão Essa dança é um tesão Lambadão Tô achando muito bom Lambadão Essa dança é um tesão Lambadão Tô achando muito bom Lambadão Essa dança é um tesão Tô achando muito bom É o programa hoje da noite, bom demais estar contigo. Olha nós aqui de novo, meu povo, é o programa hoje da noite para você se alegrar agora e levar para casa nessa currinha, só você acessar o seu celular, no seu celular, você vai acessar o Facebook, do seu celular, você vai realmente correr para casa, você vai estar contigo, você vai estar contigo, você vai estar contigo, compartilhar com seus amigos, é o programa hoje da noite, o show da alegria, alô você, alô meu amigo, Ademir o Guilherme, Ademir o Guilherme, tá aí o Aracílico, o nosso programa, um grande abraço, para a nossa amiga Ademir o Guilherme, tá aí, o Guilherme, a nossa programação, que vem também o Parque Leite, lá na Pátria Grande, o que vai ajudar com o Leite, o Grande Leite, que vai ser a grande do Guilherme, do Guilherme, também o Bruno, o Frank, também que Vida Maria, todos vocês, lá na Pátria Grande, aquele abraço, né, para saber o Marcos Play, lá em Santa Rita do Paraguai, e vamos em frente, vamos trazer aqui, música, para vocês ouvirem no programa, Chupa da Oi, quem canta da corra, é o Cláudio Silva, cantando, dançando a zap. Bora, Cláudio Silva, é tempo, meu filho, ingeriu. Chegou devagarinho, contagiou geral, melhor que o Facebook, esse não tem igual, é uma fofoca e ara, todo mundo sabe, porque eu estou falando é do WhatsApp. Do WhatsApp, 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 do WhatsApp. O que eu estou falando é do WhatsApp. Filmei uma gatinha, banhando de mangueira, a banda até gosta zona, e não é brincadeira, eu joguei um zap, zap, só pra sacanear, agora essa gatinha é da sua moça que vem. Do WhatsApp, 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 do WhatsApp. O que eu estou falando é do WhatsApp, joguei a minha roda, caindo da escada, joguei no WhatsApp, ela ficou sangrada, sua amiga riu, começou a publicar, Agora minha mulher quer divorciar. Do WhatsApp, do WhatsApp, do WhatsApp, do WhatsApp, do WhatsApp, do WhatsApp, do WhatsApp. O que eu estou falando é do WhatsApp. Eu tenho um amigo que é muito desastrado, caiu na sua moto, ficou todo ralado. Vou tirar uma foto dele e vou publicar, espero que vocês vão compartilhar. O que eu estou falando é do WhatsApp. Eita, Cleitonzinho, é rochada, ele é. Ô, Marco, de novo, rapaz. Quero pedir o rapaz, tá subindo aí pra descer um pouquinho, quero que só acabe na gente. E gentileza. Fabiano, seria. Contigo com a carinha, contagem ao geral, melhor que o Facebook, esse não tem igual. É uma fofocaiada, que todo mundo sabe, o que eu estou falando é do WhatsApp. O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp. Agora me afirma. E o WhatsApp, o WhatsApp, o que eu estou falando é do WhatsApp. Oi, meu, não te maneja, a banha bem gostosona. E não é brincadeira, vou jogar no WhatsApp, só pra sacanear. Agora essa gatinha é mais famosa que o Neymar. No WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp. E no WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp. O que eu estou falando é do WhatsApp. Joguei a minha sogra, caindo na escada, joguei nos WhatsApp. Ela vem com a ganga, sua amiga riu, começou a publicar. Epa, 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 eu quero que vocês vão compartilhar. O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp. O que eu estou falando é do WhatsApp. Eu tenho um amigo que é muito desresado. Caiu na sua moto, ficou todo ralado. Vou tirar uma foto dele e vou publicar. E vocês vão compartilhar. Do WhatsApp. Do WhatsApp. Do WhatsApp. Do WhatsApp. Do WhatsApp. O que eu estou falando é do WhatsApp. O que eu estou falando é do WhatsApp. Vamos empreender. Vamos trazer aqui para cantar para você, meu amigo, minha amiga. Sabe a minha hora? Fernando Amarante. Cantando com o ladinho. E toda vez que eu sinto o seu amor, eu sinto o seu amor, eu sinto o seu amor, eu sinto o seu amor. Eu morro de vontade de fazer amor. Eu morro de vontade de fazer amor. Minha de vontade de fazer amor. Minha Deus, eu sinto o seu amor, eu sinto o seu amor, eu sinto o seu amor. Eu sinto o seu amor, ele sinto o seu amor, eu sinto o seu amor, meu amor. Pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Olha o piseiro do vaqueiro Joguei no teclas E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa A pedis a fumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa A pedis a fumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Aê, coladinho, Fernando, que é tudo aqui pra você, tá? Vamos empreender É o programa show da noite Trazendo muita alegria pra você Meu amigo, minha amiga Quer dizer aqui a vocês, meus amigos, minhas amigas Que nós temos aqui, esse jornal Café com Notícias É um jornal de primeira qualidade Um dos melhores jornais do raio brasileiro Você precisa conhecer, tá? Então você acordou 7h30 da manhã, 7h de horas Acordou? Acesse o site www.radionetbradil.com.br E você vai realmente ficar por dentro das informações Nesta rádio www.radionetbradil.com.br Vamos em frente Vamos trazer mais músicas aqui Pra você, meu amigo Minha amiga Sabe que vem agora? Pra cantar pra você É Juari Oliveira Vai de Guadalajara Juari Oliveira Tia Maurina Tem claro Já dá muita saudade Se tu me amas A muda de cidade Prova Prova Que me amas Arruma a mala e vem se embora Pega o Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem brincar com o teu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem A galera do Piauí ali, ó São Raimundo Donato Aquele abraço Aracatira, o Ceará Abraço Namora à distância Dá muita saudade Sinto me ama A muda de cidade Prova Que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem brincar com o teu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem brincar com o teu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Alô, você O homem é muito bom, né? E aí, vamos juntinho, Alô Levinha, e também Antônio Gerônimo, Escarava Pessoada, Empate na Paraíba, para ser ligada, ele também precisa se ligar aí na nossa rádio, né? Para ouvir o que está aí, em diversas sintonias, para você ver o que é na internet, tem rádios com muito bom, tem raios no ar, né? E outros, é, eu saíkame, aí omelor, pra viru praussegur ilegal, é você acerta, cita-pahit sete-gross, editrica dan ala, quando comemenda jornal, jete 4.4, mais a programação normal, comérsa, do sete-gross, editrica dan ala, editrica dan ala, até de libera, em várias, E aí, vamos agora até a parte comercial rapidinho, porque eu volto já já. Mercadão Que Bom, um show de economia. Aqui você encontra os melhores produtos do mercado, os melhores preços e muito mais. Vem para o Que Bom e economize muito mais. Rua Doutor Manuel Borba, Centro de Custódia. Bias Lances, o melhor lance da cidade. Delivery, 8738481629. O Zap, 87996587897. Aceita cartão de crédito. Rua Germano de Souza Lima, bairro da Redação, Custódia Pernambuco. Bias Lances. Casa João Miro da Silva, a Câmara Municipal de Custódia. É a casa de todos os cidadãos custodienses. Acompanhe a sessão do Legislativo. Reuniões todas as terças-feiras, às dez horas da manhã. Acompanhe a notícia da Câmara, diariamente no blog Diário Político Custodiense. Portal Custódia News e Rádio Jornete Brasil. Anilira, presidente. Jornete Brasil, Anilira, presidente. Jornete Brasil, Anilira, presidente. Jornete Brasil, Anilira, presidente. Jornete Brasil, Anilira, presidente. Me jogando pro outro, eu já estava cansado Mas naquele sufoco não podia deixar a menina do salão Ela dançava Me jogando pro lado, me jogando pro outro Eu já estava cansado Mas naquele sufoco não podia deixar a menina do salão Eu fui dançar no forró Nas quebradas do sertão Misturaram o forró Com o tal do bandeirão Peguei uma menina nova Eu um belo cinquantão Nós caímos no forró E foi aquela animação Ela dançava Me jogando pro lado, me jogando pro outro Eu já estava cansado Mas naquele sufoco não podia deixar a menina do salão Ela dançava Me jogando pro lado, me jogando pro outro Eu já estava cansado Mas naquele sufoco não podia deixar a menina do salão Vamos pra cima que é bom Eu fui dançar no forró Nas quebradas do sertão Misturaram o forró Com o tal do bandeirão Peguei uma menina nova Eu um belo cinquantão Nós caímos no forró E foi aquela animação Ela dançava Me jogando pro lado, me jogando pro outro Eu já estava cansado Mas naquele sufoco Não podia deixar a menina do salão Ela dançava Me jogando pro lado, me jogando pro outro Eu já estava cansado Mas naquele sufoco Não podia deixar a menina do salão Muito bem Daí o que você queria Música pra dançar O nosso programa É sempre bom estar com você Meu amigo Minha amiga Agora vamos aqui A hora certa Em custódia A hora certa Tem o apoio Das Goiabas Estão A melhor Goiabada Do Brasil Está certo? Vamos aí A melhor Goiabada Do Brasil É Tão A hora certa Em custódia 21 horas E 23 minutos 21 horas 23 minutos Você está curtindo Assistindo E ouvindo O programa Show da noite E a alegreza Está com você Meu amigo Minha Miga Alô Mari Mari Nossa amiga Mari Está aí com o vídeo Mari Está aí com o vídeo Nosso programa É legal Como vai estar com você Aí Quando vocês estiverem Que foi o momento Que nós estamos A gente não sei Tá De São Paulo Abre É Mari 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 Tá É Mari Está aí São Paulo Mari É Aquino Então meus amigos Vamos seguir O nosso programa Também O nosso amigo Shopping São Leite Aí Corrindo Aí Travessa É É Centro de Vipso Só Vamos 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 Você Vem Muita Música Boa Para Você Vem Legal E na Nossa Programação É Sempre maravilhoso estar com você, meu amigo, minha amiga, que vem agora, vamos trazer aqui uma música bem antiga, mas que fez muito sucesso nos anos 90, com Cassiano Costa, que cantava essa música, né, e quem vai cantar aqui pra nós aqui é o vovó Nananené, né, que vem aqui, vovó Pré-Nanené, Nananené, que vai trabalhar com você agora, Surrani, amor. Porque você me chama de ladrão, só porque roubei seu coração, Você precisa concordar comigo, não merece esse castigo, essa sua ingratidão Porque não manda logo me prender, numa gaiola bem pertinho de você Ai, pode fazer o que me quer, pancada de amor não dói, seja lá o que Deus quiser Ai, pode fazer o que me quer, pancada de amor não dói, seja lá o que Deus quiser Olha, me dê uma surra, uma surra de amor Me dê uma surra, uma surra de amor Me dê uma surra, uma surra de amor Porque você me chama de ladrão, só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo, não merece esse castigo, essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo, não merece esse castigo, essa sua ingratidão Porque não manda logo me prender, numa gaiola bem pertinho de você Ai, pode fazer o que me quer, pancada de amor não dói, seja lá o que Deus quiser Ai, pode fazer o que me quer, pancada de amor não dói, seja lá o que Deus quiser Olha, me dê uma surra, uma surra de amor 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 Mola especial pra galera do Rio Grande do Norte A galera que faz um mega brega em Macau, Rio Grande do Norte Esse é o forró brega do Nanda Nenê É o mais novo forró brega do Brasil Abre o baú, abre o baú Aê, surra de amor, brega, Nenê Brega, forró, Nenê Aê, todo mundo Tem sempre alguém por ouvir o nosso programa, deu certeza? Vamos aí, Routinho É, isso aí, amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo Você aí estará no Facebook, vai compartilhando aí com seus amigos Vamos aí, Routinho Leve o programa a Routinho Leve o programa a Routinho E agora, vamos trazer aqui o primeiro O que é que vem agora? O que é que vem agora? O que é que vem agora? Vem do nosso programa? Vamos trazer aqui a aula na emolada Tá na aula na emolada, né Hora na emolada do programa Chupa da noite Quem vem pra cantar emolada Sabe quem vem aí pra cantar uma emolada pra você? Se tiver aqui um nome de cara Aê É o Anguinha e Senhaçu Já ouviu falar? Os caras são boi, hein? Então, vai porque vai que eu vou viajar E beira-mar, beira-mar, beira-mar É maré cheia, vi o mar beijando areia E areia beijando mar Beira-mar, beira-mar, beira-mar É maré cheia, vi o mar beijando areia E areia beijando mar Beira-mar, beira-mar Eu vou contar uma história Ninguém vai se sentir mal De um homem que era chamado Um tal de Zé Birimbau Que só andava montado em um cavalo de pau Beira-mar, beira-mar Esse tal Zé Birimbau Era meio abestalhado Só andava sem camisa E um badoque pendurado Taco de pau e com as pernas E um badoque terrestado Beira-mar, beira-mar Um dia teve uma dança Na casa do velho bio Ele pegou um pedaço de pau Ligeu espacil Feio um cavalo bem feito Botou-se em cima e seguiu Beira-mar, beira-mar Assim que chegou Num bala ainda Não tava animado Zé Birimbau chegou Um pouco desmantelado Dando riscadas no povo E pulando pra todo lado Beira-mar, beira-mar Ele deu uma escada Que bateu no candeeiro O candeeiro caiu Por cima dos abumbeiros Forou-se no ferro do triângueiro Beira-mar, beira-mar E no outro lado Morava o tal de José Macena Que todo sabo rezava Novena pra Madalena Ele disse eu vou agora Da escada na novena Beira-mar, beira-mar Ele chegou na novena Sem sentir nenhum abalo Agarrado no cabrejo Pisando naquele balo Com um barandão aceso Na cabeça do cavalo Beira-mar, beira-mar O dono da casa disse Amiga, apague essa vela Isso é lugar de reza Não é lugar de novela Já já eu pego essa vara E laço você com ela Beira-mar, beira-mar O nego foi de sanheria Apaga esse barandão Zé Birimbau se raibou Se deu a resposta que não Ele morde qualquer um Nas horas de precisão Beira-mar, beira-mar Seu marcena foi E disse Donde é que você vem Essa gota não é cavalo Nem doce Nem tem vintém Isso aí é uma vara Isso não morde ninguém Beira-mar, beira-mar O nego pegou na ponta Do pau ficou agarrado O velho saiu atrás Dizendo o sujeito safado Você desce daí O cacete hoje é probado Beira-mar, beira-mar Zé Birimbau disse logo O que foi que aconteceu Faz tempo que eu sou vaqueiro E nunca mais aconteceu Será que eu não tenho Direito de multar No que é meu Beira-mar, beira-mar Seu marcena disse logo Mas você que é errado Fazendo um pau um cavalo Eu ficando aperreado Você é montado Diz, deixo de ser desgraçado Beira-mar, beira-mar É Birimbau disse logo É meu motivo qualquer O meu tombe é de vaqueiro Para o que der e vier Meu mudo é livre Deixa a gente usar o que quer Beira-mar, beira-mar Seu marcena disse logo Para essa rezadeira É de que traz um punhal Celina traz a peixeira Que eu vou ver Que esse safado Não der dessa boiteira Beira-mar, beira-mar E Maria traz uma foice Santana traz um facão Você venha bem ligeiro Que eu tenho precisão Ele ficou com uma vara Uma pedra na outra mão Beira-mar, beira-mar Arrugiaram o Birimbau Pararam logo a novena Birimbau meteram ralas Nas costas de Dona Helena Aqui o pau deu um choque Na trouxa de seu bacino Beira-mar, beira-mar Beira-mar De uma velha saindo com uma tesoura na mão Birimbau passou a lavar a carvelha Caiu no chão Ainda queimou as festanas No pavio do barandão Beira-mar, beira-mar De uma tá de Zé Fagoda Jogou nele uma pedrada Zé Birimbau se ligou Se deu na negu uma varada Que ela caiu no chão Que a tapioca relada Beira-mar, beira-mar De uma velha venderam Ciri, caranguejo e cana Birimbau passou lavar a carvelha De chitana Que o pau tirou um fino No Ciri de Dona Ana Beira-mar, beira-mar O povo correram tudo perto Não ficou ninguém Eleitor dentro de casa Disse Fagoda Eu sei que até o pobre dos santos Provou da vara também Beira-mar, beira-mar Eleitor dentro de casa E depois ele saiu Passou uns trinta minutos E quando saiu sorriu Na hora ele deu um grito Que escapou São Benedito Era pretendo no rio Beira-mar, beira-mar Beira-mar, beira-mar É cheia, beira-mar É cheia, beira-mar Beira-mar, beira-mar É cheia, 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 beira-mar Bora cantar diferente Você vai querendo Eu quero você pisa Eu acelero Que eu vou no seu cacanhar E eu sempre me considero Nessa minha caminhada Porque a minha embolada Só começa devagar Sua cantiga é pesada Minha cantiga é machete Dê um passo em minha frente Que eu vou no seu cacanhar E você é inteligente Eu canto de Itaídeo Me é silagura No leito que eu cheguei Pra ajudar Eu quero é cantar de rede Com amor, com moral Quero subir o degrau Da casa que eu morar Eu cantava na cultural E lá na rádio de Vitória Hoje eu to cantando agora E o fundo tem que gravar O meu nome é na história Quando eu canto com você Eu pego uma de tudo bem Eu pego cê de tudo mal Eu to cantando com você E toda montanha essa bala Que meu corpo é na escala Eu não gosto de decorar Meu repito é uma bala Na mão do cabra valente Quem passar na minha frente É capaz de se acabar E você é inteligente E eu sou do mesmo jeito Não precisa preconceito Pra eu me manifestar É com moral e respeito É com respeito É com moral A minha toma é de pau E a velha quer se quebrar E como profissional A minha terra é de fogo A sua noite mais gostosa A sua noite mais gostosa E a mulher quando é safada Bota a galha no marido Com outro rusco escondido Coisa feia pra eu achar Outro vestido tudido Pela pátria da cozinha Que é pra vizê a vizinha E espero o beijo chegar Tá vendo camaradinha Meu amigo brasileiro Mas se o rusco tem dinheiro Ela vai te ajudar Nem pesado, nem maneiro, nem maneiro Nem pesado, nem vendido, nem comprado Nem é por tele, nem tá Quando canta lado a lado Você canta boca e dente Que eu canto a minha cimento E tu canta maré e vá Eu sei é cantar repente E tu sabe cantar a flora E eu sei cantar meia hora Se você me procurar O vajão arrebenta O toro, o toro O vajão arrebenta Putada, sombra e pimenta Que é pra gente misturar Pode tá 190 Que eu vou botar pra 200 Minha CP 400 Já começou a trabalhar Não vou andar de jumento Eu ando de automóvel Que a bala de revólver Ninguém quer no que pegar Eu já sei que tem tombole E você canta que eu canto Você cava que eu canto Com a pareia da inda E você chega uma levando Meu amigo é um ensaio Tem você e papagaio Tem condom bigode lá E aqui tem papagaio Tem a durinha e condom E quero seguir o sabor É de repente cada cara E você é trabalhador Que eu sei que ele tá gravando E a durinha tá cantando Do jeito que tu cantar E eu de cara Eu to sonhando depois Eu chego a bigode E eu sei no que ele pode Cantar fogo e palestras E o meu amigo bigode Que ainda não conhecia Mas hoje chegou os dias Dos cabritos pra rua Essa é minha caturinha Eu quero ligar o motor E tem nosso amigo condom Eu comprei o espetacular Fiz onde é trabalhador E morou em minha cidade Mulher na maternidade Botou o tesouro por lá A minha felicidade E cantar com você Eu pego a de tudo bem É o que eu quero cantar E mas quando eu digo a você Meu amigo meu irmão Eu ia falar cidadão E você no meu lugar Eu vou cantar um baião E você canta qualidade Que eu vou cantar a metade E você canta o que pesar Se eu for pra maternidade Eu vou saber da minha avó Quem descansou De três mocos Quatro cabros e de dois franhas Sulaca, pica o farol É tapar força na farina Camueta na esquina Pô ficando carinha Laranja, linhão e lima Vai amor, vai o carinho Quem vive no azulzinho Só sai a moça e pulmão Vai estrada de caminho É vai caminho Tem estrada Quem anda de madrugada E é no bisombovará Segure meu camarada Que eu aqui estou seguro Você chata lá o muro Que o meu não vou saudar O meu colega eu juro Se você quiser eu quero Você diz eu acelero Que eu vou no seu caganhar E eu sempre lhe considero Você é inteligente É amiga E é pra frente E pra trás nunca quer andar É um passado e presente E é presente E é pra cá E um da frente e outro atrás E dá certo pra não chegar E o negócio é bom demais E o rumo é no verso meu Eu agradeço a meu Deus Pois na chuva vim pra cá Muito obrigado meu Deus Por ter me feito embolador E eu era, eu seria, eu sou E eu voltei pro mesmo lugar Eu sou poeta, cantador E eu sei que ninguém ensina Mas depois da quarentena Ficou melhor pra cantar Já passou a quarentena E a doença Foi embora Me rala Nossa Senhora Voltei o meu rumo pra cá E eu fiquei pra cita Agora foi a maior desespero Roubaram tanto dinheiro Dizendo que vai pegar É presente meu desespero Meu Brasil se acabando Do jeito que eu estou lotando Ninguém aguenta num bar Eu sou do Pernambucano Eu vou fazer uma parada Vai dar uma furvoada Começou a clarear Muito bem amigos Estamos apresentando mais um programa Show da Noite pra você Vamos agora trazer mais um musical Pra você Você curtiu? Gostou da embolada? Os caras realmente são show de bola, né? Rapaz, os caras são muito bons, né? Bom Agora Nós vamos aqui trazer Pra cantar pra vocês Sabe quem canta agora? Olha Esse canto que eu vou cantar agora É de Minas Gerais Simplesmente Arimateia Fazer sexo É a música, hein? Não vai pensando em outra coisa, menino Vamos lá Com Arimateia Com Arimateia Com Arimateia canta Atrás da outra Nossa Lembre-se Só com você, viu? Vem em mim, mulher Ai Mas vem com muita Com muita Com muita Com muita Força Ai Vem em mim, mulher Vai Eu quero fazer sexo 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 Com você Eu quero fazer sexo 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 Até o amanhecer De novo vai Sim Eu quero fazer sexo 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 Com você Eu quero fazer sexo 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 Até o amanhecer Com você Eu quero fazer sexo Você pensa naquilo Aquilo que tu tem Eu só penso naquilo Ai Que você tem também Eu quero fazer sexo 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 Com você Eu quero fazer sexo, 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 até o amanhecer Ah, ui, ui Delícia Paixão, fala nada com você não, viu? Só com você, você vem paixão? Olha gatinho, só Eu quero fazer sexo, 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 sexo com você Ah, 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 ah Eu quero fazer sexo, 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 até o amanhecer Ah, 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 ah Eu quero fazer sexo, 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 sexo com você Eu quero fazer sexo, sexo, sexo Até o afanguecer Muito bem meus amigos Estamos aqui É o programa show da noite E o show da alegria Olha Próxima quinta-feira Vamos ver se a gente traz os nominados Para participar do programa Bom, mas vamos aqui na sequência A nossa programação Trazendo mais um musical Quem canta agora Cuidado com você Que vende cachaça Esse negócio que vem de fiada É complicado E o nosso amigo que tem um bar Chama-se Celestino Celestino Se complicou Veja aí Já me falaram que você é enrolada Que bebe, fuma e não gosta de pagar E no meu bar pra você abrir a conta Você bebeu e nunca mais passou por lá Se tem dinheiro você toma da branquinha Se é fiado você bebe cervejinha E no meu bar eu não aceito desaforo Então me pago com canequinho de couro Se você não tem dinheiro Se você não tem ouro Vai me pagar com canequinho de couro Que beve firme e não gosta de pagar E no meu baixo pra você ir abrir a conta Você bebê e eu nunca mais posso por lá Se tem dinheiro você toma da bradinha Se é fiado porque bebe cervejinha E no meu balu não aceita desaforo Vai me pagar um cucanequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague um cucanequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Vai me pagar um cucanequinho de couro Se você não tem dinheiro, perguntei se não tem ouro Então me pague por canecinho de couro Se você não tem dinheiro, pergunte se não tem ouro Vai me pagar por canecinho de couro Já me falaram que você é enrolada Que bebe, fuma e não gosta de pagar E no meu barco pra você abrir a conta Você bebeu e nunca mais passou por lá Se tem dinheiro você toma da praguinha Se é fiado você bebe cervejinha E no meu barco não aceita desaforo Então me pague por canecinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Vai me pagar por canecinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Vai me pagar por canecinho de couro Se você não tem dinheiro, pergunte se não tem ouro Então me pague por canecinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Vai me pagar por canecinho de couro Já me falaram que você é enrolada Que bebe, fuma e não gosta de pagar E no meu balde pra você ir abrir a conta Você bebeu e nunca mais posso pular Se tem dinheiro você toma da braguinha Se é fiado porque bebe cervejinha E no meu balde não aceita o desaforo Vai me pagar um canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Vai me pagar com canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Vai me pagar com canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Vai me pagar com canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Vai me pagar com canequinho de couro Vai me pagar Eita, e como vai pagar? O negócio é sério, rapaz! Bom, meus amigos, nós estamos aqui apresentando mais um programa pra você Vamos aqui ao intervalo comercial, voltamos já já, é rapidinho. Rossi Motos, vendas de peças e acessórios, no atacado e no varejo, oficina, retífica e alinhamento de rodas, localizado na Avenida Gerson Gonçalves de Lima, 1103, BR-232, Custódia Pernambuco, Ligue 87999488811. Nem Pharma, a farmácia mais popular da cidade, sempre cuidando bem de sua saúde, Ligue 87999386094, Praça Padre Leão, Centro Custódia Pernambuco. Garra Segurança, mais segurança em sua festa, em seu evento, Contrate, Garra Segurança, Ligue, 87996411351 ou 87996368105, Fale com Emerson. Pois é, estamos aqui com o programa Show da Noite, olha menino, vamos juntinho, Show da Noite está animando você, vamos trazer agora para você, sabe quem canta agora? Vamos trazer aqui um solado, para você curtir legal, um solado de F dos teclados, para você dançar até rasgar a chinela. F dos teclados, o agitão do forró. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro E o dono do piseiro vai comandando o piseiro É bola, cintia da boa sorte, é bola, vai! Xuxa, xuxa, bebê! Abração pra galerinha do Rondônia aí, ó! He, he! Você tá dançando e eu tô gostando Você tá rebolando e eu tô gostando Você tá dançando e eu tô gostando Agora treme essa bundinha Você tá dançando e eu tô gostando Você tá rebolando e eu tô adorando Continua assim, continua assim Agora treme essa bundinha Vem, vem, minha lorinha mexe Presta essa bundinha, vem, vem, minha gatinha Oh treme essa padinha, vem, vem, minha ruivinha Você também ruivinha, vem! Assim! Vem, vem, moreninha mexe Presta essa bundinha, vem, vem, minha gatinha Oh treme essa padinha, vem, vem, moreninha mexe Presta essa bundinha, vem, vem, minha gatinha Oh treme! Vai! Olha o piseiro, olha o piseiro Alô, é o tio! Prepara, prepara! Restaurante dois irmãos, segura a tia gã! Vai! Olha o piseiro, olha o piseiro Olha o piseiro, olha o piseiro Olha o piseiro, olha o piseiro Olha o piseiro, moranga moda Já comandando o piseiro Segura a moranga moda Aumenta o volume aí Vai, vai! Você curtiu o caminho Pátio, né? Bom, quero te mandar um alô Um abraço à tua que está sempre curtindo Alô, qual é o nosso amigo José Ademir de Mello, né? Está aí sempre ligado no nosso programa Lembrando que o Ademir de cantor, né? Ele que fez parte aí Dos Técnodantes Lembra dos Técnodantes? Pois é, o bando que fez muito sucesso Pessoal de Iguaraci, né? Que morou no Recife Eita! Alô, sabe pra quem aqui? Pra doutor Jânio Queiroz Um dos melhores advogados lá no Maranhão E aqui em custódio O irmão dele Doutor Francisco, né? Que faz um excelente trabalho aqui Em nossa cidade Doutor Francisco Alô, você! Está curtindo? É, maluco você aqui Doutor Francisco Doutor Jânio Queiroz Também Nosso amigo Ademir de Mello Ei, Iguaracida Alô, sou Corpo Pinheiro Minha cunhada, sou Corpo Pinheiro Também Porque o nosso programa, né? Messias Marlene Também aqui lá Essa pessoa Amar e Mari Aqui lá em São Paulo Adegiu Roberto Está indo em custódia Onde mais anda O Brasil, né? Sempre está trabalhando fora de custódia E aqui também Curtindo o nosso programa Assistindo, ouvindo A TV Novo Dia Web TV Novo Dia Web Um abração pra vocês aí Na TV Novo Dia Web, tá? Bom Vamos continuando aqui Com o nosso programa Depois Dos comerciais Eu volto já Marfisa Avícola Tem o melhor frango abatido Da cidade Na Marfisa Você encontra Ovos e linguiça De primeira qualidade E muito mais Ligue 879 99 31 73 69 879 96 16 50 30 Fale com Marlon Hoje e usa Internet de primeira qualidade A Megalink A Megalink tem qualidade E compromisso com você Vem pra Megalink Você vai gostar Avenida Germano de Souza Lima Bairro Redenção Ligue 87 9 81 30 49 49 Beta Mercearia Tudo em estivas e cereais Também vende Ações para animais Ótimos preços Excelente atendimento Avenida Germano de Souza Lima Bairro Redenção Custódia Pernambuco A last Papinha Vem prababy A Silêncio Percele A Silêncio Geló A Silêncio A Silêncio A Silêncio A Silêncio Legal Moral do Forró Me bate, me bate, me bate, me bate, me bate, Tom Malivara, sua donzela É sucesso Oh, milícia Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dançada larga a ticha Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dançada larga a ticha Balança a cabeça, balança o rapinho Se requebrando, dá um pulinho Balança a cabeça, balança o rapinho Se requebrando, dá um pulinho Cinco segundos para a manifestação dessa bicha Ele não é gay, ele não é bicha, ele só tá dançando a dançada larga bicha Ele não é gay, ele não é bicha, ele só tá dançando a dançada larga bicha Ele não é gay, ele não é bicha, ele só tá dançando a dançada larga bicha Ele não é gay, ele não é bicha, ele só tá dançando a dançada larga bicha Ele não é gay, ele não é bicha, ele só tá dançando a dançada larga bicha Balança a cabeça, balança o rapinho, se requebrando, dá um pulinho Balança a cabeça, balança o rapinho, se requebrando, dá um pulinho Bicha sempre é conceito, não sei o que fazer A dançada larga bicha, já sei o que fazer O que chamou de bicha, me chamou de babalu Só porque ele gosta Ai, delícia Ele não é gay, ele não é bicha, ele só tá dançando a dançada larga bicha Ele não é gay, ele não é bicha, ele só tá dançando a dançada larga bicha Ele não é gay, ele não é bicha, ele só tá dançando a dançada larga bicha Ele não é gay, ele não é bicha, ele só tá dançando a dançada larga bicha Legal, moral do forró Aí, avança na larga bicha, pra você, porque a menina não está falando o show da noite Olha, logo após essa música, aí a gente vai trazer aqui o último bloco da noite Mas antes, vamos trazer aqui Siqueirinha Júnior e Siqueirinha Filho No Desafio Cantando pra você Eu quero convidar aqui, Siqueirinha do Baião Um dos melhores compositores do Nordeste Pra nós, nas caras do desafio Pra você, não é bom mesmo Chega pra cá, meu padrão Ah, pois vem que eu já tô preparado Cantei com o Devo Batista, o poeta do sertão Cantei com o toca do rave, que é o rei do radeirão E o robô tá pra quebrar Agora vou enfrentar o Siqueira do Baião Pois não se vai enfrentar, só vai comer coisa ruim Ainda não nasceu no fundo, cantado pra tá em mim Se nasceu não se criou, se nasceu não se criou, se se criou já levou fim Eu tô conversando agora, quero mostrar minha fama Eu sou Siqueirinha Júnior e não sou cantor minha rama Pois não sei aproveitar, se o velho Siqueira errar, eu derrubo ele na lama Pois eu sou duro na queda, sou difícil de cair Eu sou bom no desafio e provar você daqui Nós se lascando no duelo, vou lhe bater de chinelo E lhe botar pra dormir Pois eu tô chegando agora e quero lhe experimentar Sei que você é famoso, o povo é quem vai jogar Pois eu já tô preparado, pode vir de lá pra cá Meu sucesso é conhecido por esse Brasil inteiro Forrozão, arreio e ouro, foi o que gravou primeiro Se alguém quiser gravar, agora tem que comprar E pagar muito dinheiro Eu tô começando agora, quero ser compositor Travei meu volume 2 e o Brasil aprovou Agora chegou a ver, esse é teu volume 3 Agora a coisa pegou Pois eu parei de cantar, mas sou bom compositor Toda música que eu faço, escrevo com muito amor Se alguém quiser gravar, não adianta implorar Não peça que eu não vou Minhas músicas eu mesmo canto Em cima da linha sou o pai de Siqueirinha e agora vou terminar Siqueira e Siqueirinha cantaram esse desafio Com certeza esse sucesso vai espalhar no Brasil Nós improvisa não erra, pois caida é nossa terra E tá feito desafio Nós improvisa não erra, pois caida é nossa terra E tá feito de lave Muito bem, amigos E aí curtindo, que beleza Vamos juntinho É bom demais ter você aqui, tá Nosso amigo Padre Vítimo de Mero Tá até agora também atendido por mim E alô você Alô Marcos Cleito, lá em Santa Rita do Araguaia, tá Nossos amigos aí curtindo sempre Na cidade de Betânia Alô Betânia, alô meu amigo prefeito Eita, gente boa de primeira qualidade Mário Flor, é Tá aí curtindo também sempre os nossos programas Mário Flor, prefeito de Betânia Alô Betânia, São Caetano É, Rio da Barra Sertânia Alô Caroa Lina Tá só sempre ligadinho, tá Alô minha amiga Rosemária Rosemária Souza, tá aí curtindo mais na redenção Ao nosso programa O programa é show da noite Vamos curtindo, gente e amiga Vem aí Olha, olha o que eu vou trazer agora É um vídeo Um vídeo E depois desse vídeo Tem esse quadro aqui Que eu tenho certeza que você vai amar É a hora É a hora da ruedeira A hora da ruedeira É daqui a pouquinho Depois desse vídeo Que eu vou passar agora pra vocês Esse vídeo é incrível, né Falando da cidade do Recife E o nosso amigo Plínio Fabrício Canta pra você agora Ó linda terra de belezas naturais Dos altos coqueirais Do frio e maracatô Do estandarte que carrego aqui comigo Dentro do meu coração Do meu Recife antigo No marco zero Eu brinquei meu carnaval Vi meu galo passar Fui atrás das vassourinhas Porque cupim na madeira Que não rói A única coisa que dói A quarta-feira de cinzas Sou daqui Sou daqui Sou de gente de valor Sou de um povo acolhedor Sou leão do norte Sou Nassau Sou Alceu Sou José Desse povo que tem No sangue o amor Veneza brasileira Um passeio de catamarã Lá em Brenan eu achei De presente eu te encontrei No chão pintada a rosa dos ventos Também tatuada em meu coração No cais de Santa Rita eu andei Com Lili pegada em sua mão Na rua bom Jesus Fantasiado fiz meu carnaval E pra matar essa saudade Espero te ver outra vez Oh linda terra de belezas naturais Dos altos coqueirais Do freio e maracapu Do estandarte que carrego aqui comigo Dentro do meu coração Do meu recife antigo No marco zero eu brinquei Vi meu carnaval Vi meu galo passar Fui atrás das vassourinhas Porque cupim na madeira Que não rói A única coisa que dói A quarta-feira de cinzas Sou daqui Sou de gente de valor Sou de um povo acolhedor Sou leão do norte Sou Nassau Sou Alceu Sou José Desse povo que tem No sangue o amor Veneza brasileira Um passeio de catamarã Lá em Brenan eu achei Me presente e eu te encontrei No chão pintada a rosa dos ventos Também tatuada em meu coração No cais de Santa Rita eu andei Com Lili pegado em sua mão Na rua bom Jesus Fantasiado fiz meu carnaval E pra matar essa saudade Espero te ver outra vez E pra matar essa saudade Espero te ver outra vez E pra matar essa saudade Espero te ver outra vez E pra matar essa saudade E pra ter que contar Mas não por isso Para começar Esse é o que eu tô fazendo remembrance L darling Que eu tô usando Como é que eu tô fazendo Agora vê que eu tô fazendo A história Tá приехando Toda seja Falou com você, mas antes, vamos dizer que a hora certa, a hora certa é o apoio das Goiabássicas, a melhor Goiabássica do Brasil. 22 horas e 17 minutos. 10 horas e 17 minutos em história, você está curtindo o programa Chup da Noite. Vamos trazer aqui agora, para você, no programa Chup da Noite, a primeira fevereira da noite. E quem vai entrar aqui é Nelson Moura, Chance, música do Amado Batista e música do Amado Batista e música do próprio Nelson Moura, que é compositor do Amado Batista. Quero te dizer baixinho, com todo carinho, o que sinto por ti. Espero, com uma chance sua, nessa noite de luva, ter você aqui. E quando esta chance chegar, eu vou me afoçar do seu coração. Nesta hora, nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo nas mãos. Nesta hora, nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo nas mãos. Nesta hora, nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo nas mãos. E quando esta chance chegar, eu vou me afoçar do seu coração. Nesta hora, nem quero pensar, só quero tocar o seu coração. E quando esta chance chegar, eu vou me afoçar do seu corpo nas mãos. Nesta hora, nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo nas mãos. Quero te mandar um abraço. Nós também, nós também, a turma da Natal Balaú. O pessoal sempre me ligar na Natal Balaú, principalmente aí, os nossos motoristas, os motoristas que trabalham na Natal Balaú. Muito muito, muito, muito muito, muito muito, muito grande abraço para vocês aí, muito grande abraço. Grande abraço para vocês aí, também, muito grande abraço. Grande abraço para a Natal Balaú, a todos vocês aí, muito abraço. E agora, vamos trazer aqui mais música. Mais música de boeteira para você viver um pouquinho. O que ele vai cantar agora é o Cláudio Alonso Chibri. Ele vai cantar o saudoso Reginaldo Rossi. Ai, amor. Você diz isso com jeitinho. Quando eu te faço algum carinho. Ai, amor. Esse suspiro vem de dentro de você. Ai, amor. É tão gostoso ver teu corpo estremecer. Ai, amor. Quando eu te aperto em meus braços. Ai, amor. E quando eu sinto o teu mormaço. Ai, amor. Também suspiro e fico louco sem querer. Ai, amor. Ai, amor. Essa loucura do amor me faz dizer que eu não vivo sem você. Eu sei que só você me satisfaz que eu morreria nos teus braços. Feliz ouvido em seus braços. Ai, amor. Ai, amor. Ai, amor. 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 Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade É, lendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? 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 Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti Aparecesse afinal, torturando este ser que te adora Mato esse amor ou me mata o ciúme? 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 Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida pensando em ti Mato esse amor ou me mata o ciúme? 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 Não me desprezes, que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz, quero ternura Em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me desprezes, que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz, quero ternura Em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti 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 Olha nós aqui de novo A gente que viveu está aí sempre no caminho É Bom, meus amigos, se vocês estiveram comigo até agora Muito grato pela atenção de todos Meus amigos, como eu falei para vocês Vocês querem assistir o link Está aí sempre no Facebook Depois vai no Youtube, né No Youtube, fica sempre normal E também na UFTV, né Amigos e amigas, lembrando também que essa música de seresta Você pode curtir todos os sábados No programa Momento da Seresta O programa mais romântico certo Então, meus amigos, meus amigos Um grande abraço para vocês E até quinta-feira, se Deus quiser Com o show da noite Valeu Deus abençoe a vocês E a família de vocês Deus abençoe a vocês